Olá, gente linda! Hoje mais tarde? Pois é, fiz um suspensezinho, mas hoje ela chegou, a nossa mais nova pet, a nossa mais nova mascote, tá aqui pra dar sorte pra você, porque se você assistiu aquele lindo vídeo de ontem, é preciso chuva para florir, onde no final do vídeo eu te convidei, deixe um comentário que você vai concorrer ao sorteio de 50 sementes do Mix, e o sorteio vai sair agora, então, com a chegada da nossa querida Ká, que tá aqui pra dar sorte pra você, já preparamos aqui o sorteio através do Sorteia 2, e nós vamos saber agora quem vai ser o Felizardo, vamos ver, saiu aqui o resultado do sorteio, a ganhadora é Elisabeth Azevedo Garcia Dias, comentário, belezura demais, muito bom apreciar, sementes, folhas, caldex, flores, é tudo de bom, então Elisabeth, tomara que você consiga lindíssimas flores cultivando essas 50 sementes que você acabou de ser sorteada, pra isso você vai fazer um comentário com a gente no nosso número de WhatsApp que você acha aqui no site, tá, e você vai mandar pra mim o seu endereço completinho, que amanhã mesmo você vai receber, então entra aqui no site só pra você pegar o nosso WhatsApp, tá, e aí pelo WhatsApp você manda os seus dados, principalmente queremos o seu endereço completo, e assim estamos a gente aqui apresentando oficialmente a mascotinha Ká, não vou dizer que é só porque ela veio como presente da Cátia Aline, porque senão, né, a Cátia Aline vai ficar convencida, mas a nossa sequência aqui é a nossa linda X, que já tem 12 aninhos, 13 aninhos, olha só, a esfameada que tá crescendo sem parar, a Z, e agora a irmãzinha da Z, a Ká, é isso aí gente, grande beijo pra vocês e amanhã vídeo novo aqui no canal.